Filipe Ariosa mostra a foto completamente nua frente ao espelho e é elogiada. Filipe Ariosa foi mãe em fevereiro e só agora partilhou um conjunto de fotografias que fazem notar a evolução da barriguinha durante a gravidez. Meses de crescimento do filho e da mãe, foi desta forma que a atriz, de 32 anos, descreveu a publicação onde incluiu várias imagens inéditas ao longo da gestação. Imagens, essas, que pode ver na galeria deste artigo. Numa das imagens, a atriz surge completamente nua e foi bastante elogiada, posso ser o pai, linda, que linda. Desde que a criança, um menino, nasceu, Pipa Ariosa tem partilhado pouca, ou nenhuma informação, acerca do bebê. Recorde-se que o namorado da atriz que é metade alemão, metade japonês não é conhecido e pouco se sabe sobre ele. Apenas que tem 44 anos, mas não parece, tal como a própria revelou há tempos. Ele é todo ativo, faz traí-lo, contou também Filipa. Tchau, tchau. 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 Tchau.